O que vocês acham que vai ganhar a família? Explode, 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 foi, foi, foi! Eita! Meu Deus! Caralho! Meu Deus! A Bibi, a Bibi! A Bibi perdida! A Bibi vai ficar a última por vir e falar assim, eu fiquei até o final! A Bibi grudou meu caralhão! Eita, olha o Yoko! Olha a mamãe Yoko da Kelly! Mas ninguém pode saber que eu estou chamando! Eita, a gente grudou ali! Cadê o Tyler? Eu não sei quem é o Tyler! Nossa, eu sei lá também quem é! Tô só! Ele tá carente! Pra que vocês estão torcendo, gente? Roxo ou VK? Um caiu! Morreu um, morreu um! Morreu dois do Sosho! Caiu dois, três, quatro do Sosho! Meu Deus, os Sosho estão perdendo! Gente! Ixi, os Sosho estão se... Ixi! Vai, Yoko! Vai, titia! Gente, só tem Roxo! Vem, vem! Só tem Roxo no chão! O Roxo é a cor! Meu Deus, gente, que vergonha! O Roxo não é a cor, não! O Roxo não é a cor, não! Vai, Bibi! 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 Meu Deus, a gente! Meu Deus! Vão trocar, caralho! Vai, Bibi! Vai, Bibi! Não chuta! Não chuta! Vai, Bibi! Vai, Bibi! É nóis, caralho! Vamos limpar o campo aqui, família! É o fute, caralho! É o fute, caralho! Vou cair que dia! Vou cair que dia! Vai pegar que dia! Vai pegar que dia! Não pega nunca, caralho! É nóis! Eu sou de qualquer cura! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Esse é o próprio cura! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá!